Te convidei pra uma noite de amor no início de uma cavera Mas a Rini te atacou e se desconsidera Alô? Albatrosa é um filme que mistura realidade, sonho e delírio. Por conta disso, permite várias interpretações. É por conta disso que você entrou nesse projeto? Você gosta desse tipo de filme? Foi o principal motivo. Quer dizer, tem coisas. O elenco, que muito me interessa, estar com esses monstros, essas monstras. Essas monstras. Essas monstras. O Braulio, que muito me interessa estar próximo desse cérebro maluco. E depois conheci o Dani, que também está perto desse universo. Esse tipo de arte, sei lá se a palavra é essa. Mas é o que eu faço na minha vida toda. Sempre fiz. Na música, que eu vim na música. Nas minhas peças de teatro. Nos textos que participei. Quer dizer, isso é muito mais eu do que o que eu faço na TV. Por motivos óbvios. Na TV é muito difícil esse tipo de comunicação. É um filme, eu acredito. É um filme, pode parecer pretencioso, mas não é. É só, é um filme para, é preciso estar um pouco mais preparado para a linguagem cinematográfica. Sim. É preciso estar atento. É um filme arriscado, que eu acho que hoje em dia é muito bom. Foge da coisa fácil. Eu também acho que tem uma situação que é tudo muito fácil. É esse o seu critério para decidir o que você faz, o seu trabalho? Não sempre. Não sempre, claro. O meu critério é o que eu estou a fim de fazer naquele momento. As coisas que chegam e daquelas coisas eu escolho as coisas que mais me interessam. E nesse filme foi a primeira coisa que me interessou. O fato de não entender, a princípio, esse roteiro é o que me interessava. Essa coisa, a gente supervaloriza demais o entendimento das coisas. Como se o entendimento das coisas pudesse ser primordial para você gostar de alguma coisa. Eu confesso que no roteiro era uma coisa absolutamente, um labirinto no escuro. E depois ele foi esclareando, assisti uma vez, assisti duas. E tenho assistido um filme diferente. A cada vez que eu assisto, eu vejo realmente um filme diferente. E eu tenho entendido cada vez mais. Bom, o filme parte da história de um fotógrafo que abandonou a carreira por conta de ter se envolvido numa polêmica. É uma maneira de ver. Porque tem outras, quer dizer, tem uma escritora que parte do livro de uma escritora, que é a Alícia. Também é um ponto de partida. Tem uma cientista fazendo testes sensoriais. Exatamente. Então tem diversos lugares para você partir. Eu acho que sim, a princípio me parece, me parece, não sei nem se o Brawley consegue certificar isso, mas me parece que a ideia inicial, sim, é do fotógrafo que abandona a carreira e depois ele é abduzido para uma experiência científica. Simão, sempre que você quiser, aspas, fotografar alguma coisa no seu sonho, você abre a maleta, pega a câmera e aponta para a Alícia. A polêmica é porque ele fotografa uma tragédia e não a impede. Exatamente. E tem um paralelo com o Kevin Carter, que é da década de 60, que fotografou um menino do lado de um urubu, os dois na mesma posição, e por que ele não ajudou, em vez de ganhar o prêmio no mundo inteiro, se suicidou com isso, a partir disso. A arte tem limites, assim? É, a gente quer dar explicações para as coisas inexplicáveis, né? Quer dizer, é muito fácil para mim aqui falar que nós não devemos fazer isso, nós devemos ajudar. A vida não tem explicação. Qual seria a sua reação se você ver um homem atirando numa criança? Ah, eu vou tentar salvar, sentado aqui, com todo em volta, com a luz, maquiado. Isso é muito fácil falar. Você, naquela situação, qual será? Não sei. Tem uma situação recente, que é o helicóptero que caiu com o Boechai, que tem aquela foto da mulher abrindo a porta para salvar o caminhoneiro, e aí tem alguém fotografando ela, abrindo a porta, em vez da pessoa estar lá ajudando ela a abrir a porta do caminhão. Então, a gente parte do princípio de o que aquelas pessoas pensaram antes de agir. A gente esquece que existe um instinto animal aí, que aquela mulher que foi tentar salvar o motorista, ela não parou para pensar, eu vou pegar meu celular ou eu vou salvar esse homem? Eu não acredito nisso. Mas é estranho quem ficou fotografando ela salvar e não ajudou a salvar, né? Sim, mas não é estranho. Eu acho que é estranho também a pessoa que foi lá tentar ajudar. Nos parece mais humano, claro que é mais humano. Mas a gente está, nesse caso, a gente está... Eu não estou defendendo aqui, nem eu, pelo amor de Deus. Eu estou tentando colocar outros lugares que não sejam simplesmente o julgador, o juiz daquelas pessoas. Porque nós, nas redes sociais, viramos os grandes juízes, é um tribunal da rede social. E a gente julga os outros. Eu só estou querendo ser um pouco mais complexo como o filme é, o ser humano. É muito fácil, o próprio Simão Okobar, ele fala, eu sou um fotógrafo. O meu instinto foi fotografar. Se eu fosse um soldado, talvez, eu tentasse salvar aquele homem. Existe uma vida nas pessoas que as pessoas não podem ignorar. E aí? Alexander Nero tem outros quatro filmes rodados para ser lançados. Um já estreou no Festival do Rio, que é Os Oito Magníficos. Também experimental. É mais uma loucura. Eu adoro esse tipo de coisa. Como que está o filme que foi rodado durante a Copa do Nepomuceno? É você e Maria. Eu e Maria. Maria Ribeiro. Ah, é, claro. Temos Maria Flor no... É, é verdade. Enfim, também foi um filme experimental. Porque foi feito durante a Copa. Durante a Copa. Usando tudo que estava acontecendo. Exatamente. Com o roteiro do Nepomuceno, com o André Damer ali, direção do Walter Cavalho. E foi ali, junto com improvisos, com eles improvisando de roteiro, de luz, de tudo ali. Foi uma vivência de duas pessoas que não se conhecem e resolvem assistir os Jogos do Brasil na Copa. A Copa essa que foi um... Que foi um desastre, como nas últimas todas, praticamente. Isso se reflete no relacionamento? Eu acho que sim, porque eles começam a torcer, eles começam a torcer. Eles começam a torcer para o Brasil, não pelo futebol, e sim para eles estarem juntos ali. Acho que era essa situação em especial. Também é um filme que eu não vi montado ainda. Estou para ver semana que vem. Estou louco para ver também. Aí tem o 4x4, que é uma parceria, uma coprodução com a Argentina. É o João, o Mariano Kohn. A parceria com o Mariano Kohn. E o João Wainer. Que é um filme também de suspense. É um filme de suspense, mas num lugar mais terrestre. A gente consegue identificar muito bem esses dois personagens aí, que a gente não pode falar muito ainda. Funciona assim. Nem todos os segredos podem ser revelados. Na verdade, tem a hora certa de se falar. Tem mais um filme pronto, que você rodou aqui em São Paulo. O André Clodson. Que é Sem Pai Nem Mãe. Que é um roteiro também magnífico do Toreiro. Magnífico. E do André. Só gente boa. Estou na expectativa. E são filmes, fora os Oito Magníficos. São filmes que eu não vi. E estou muito curioso para ver. A gente fica sem saber. A gente não assiste os filmes e normalmente tem que dar as entrevistas. E esse hiato gigante que há entre o fazer o filme e o lançar. A gente tem que se reconectar com aquilo que a gente estava. É difícil. Mas eu fiz questão de citar todos esses projetos para mostrar como você está envolvido com o cinema. Isso é muito interessante. Eu comecei a me envolver com o cinema depois que eu fui para a TV. Porque eu fazia teatro em Curitiba. Eu sou de uma época onde as pessoas tinham que estar na televisão para fazer cinema. E hoje está se invertendo as coisas. As pessoas têm que estar no cinema para fazer televisão. Então eu precisei chegar na televisão para as pessoas começarem a me enxergar e me chamar para fazer. Porque eu vivia lá em Curitiba. Curitiba, apesar de ter uma cena interessante, cinema também é difícil se projetar para o país. Está feliz, né? Estou muito feliz. Obrigado. Obrigado. Boa sorte. Valeu. Alô, alô.